Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, pessoal agora o PicPay tem taxa para enviar dinheiro entre contas PicPay Você que quer enviar um dinheiro usando cartão de crédito, enviar para outra pessoa que também tem a conta PicPay Saiba que agora você vai ter que pagar uma taxa PicPay começou muito bem dando doce na boca da criança e agora tirou o doce da gente E agora a gente vai ter uma taxa de praticamente 4% Eu vou mostrar agora para você Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à finança, como usar PicPay, Nubank, diversos bancos digitais Peço que você deixe sua inscrição e deixe o like para que o vídeo ganhe um engenhecimento maior Então aqui galera, eu vou simular aqui para vocês Vou pagar aqui uma pessoa E aqui eu vou pagar um valor de R$100 Aí vocês vão observar o que vai acontecer Você vem aqui em forma de pagamento E aqui ele já dá aqui Praticamente me cobrando R$2 de juros É um valor insignificante Mas se você for mandar um valor maior Aí isso aí vai fazer diferença E aqui o que eles estão falando que é somente em valor acima de R$300 que vai ter a taxa Isso aí é mentira Eu estou enviando aqui no caso a valor de R$100 e já está me cobrando taxa Está me cobrando R$3,99% De taxa por transação Então pessoal, o aplicativo não tinha essa taxa e agora está cobrando essa taxa pessoal Ou seja, é um aplicativo que não está evoluindo, ou seja, não está trazendo inovação Ele trouxe uma inovação para a gente e agora está tirando da gente Ele não tirou, ou seja, permite que nós façamos Mas, ou seja, ele botou uma taxa que ia não ganhar sobre essas transações que a gente fazia A de pagar uma pessoa, um amigo com um cartão de crédito Ou seja, a gente conseguia também adicionar dinheiro no aplicativo através do cartão de crédito Ou seja, é uma coisa que não está agradando eles Um meio de frear a gente, é botar taxa, né? Ou seja, criaram uma coisa boa, uma inovação E agora tiraram da gente e é um aplicativo que está retrocedendo Com certeza, um dos clientes que usavam o aplicativo assim como eu já vão parar de usar Vou usar só para outras modalidades Essa é a questão de pagamento, pagar a pessoa Eu já não vou pagar mais, vou pagar por outro método Outros aplicativos que eu tenho Que também são muito bons Perdão, que também são muito bons Tipo o Nubank Que sempre está trazendo inovação Já está na Bolsa de Valores A Americana É um aplicativo que cada vez mais evoluindo E pensando sempre no cliente Sem perder a sua essência Então galera, se você gostou desse vídeo Peço que você deixe o like e se inscreve no canal Muito obrigado É nóis Valeu Fui Tchau Tchau